Isso aí pode ver a minha, tá? Mas, sempre tudo aí. Fechei, 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 fechei. Tem mais canjinho. Tem mais canjinho. Tem mais canjinho também. Podemos começar? Vou contar. Você tá gravando? Rodrigo, o que vocês vão fazer aí com a decisão que saiu publicada aí, acho que se eu não me engano, ontem ou hoje, anulando a eleição do dia 28 de junho, na qual você foi eleito. Qual é o seu procedimento? Respeitamos a decisão da justiça, ele instituiu a mesa e acatamos, tanto quem fez a eleição foi o vereador mais votado, e se não tem uma mesa diretora volta o vereador mais votado. Respeitamos a decisão e fizemos a eleição, hoje, 2 de junho, que a doutora Tamerita tinha colocado essa data. Essa decisão, ela interfere em alguma questão jurídica, qual é a eleição que foi feita agora, pela manhã? Não, porque essa decisão da eleição de 2 de junho, já foi uma decisão, eu acho que já em Rio de Janeiro, essa decisão da doutora Tamerita tinha dado. Nós só cumprimos a decisão dela de 2 de junho e acatei a destituição da mesa. Agora, presidente, o senhor pode adiantar se vai tentar entrar com algum recurso para reverter essa noação ou se vai deixar uma nova eleição ocorrer? Olha, o jurídico já está analisando, nós vamos pegar o processo segunda-feira, vamos analisar e com certeza nós vamos fazer alguma ação, mas ainda não sei a parte jurídica da Procuradoria da Casa. Só para que, claro, do ponto de vista técnico e jurídico, na sessão que nós acabamos de presenciar, vocês elegeram a mesma diretora que vai conduzir a Câmara pelo próximo dia, de 2019 e 2020. Quem conduz a Câmara até o fim deste ano? O vereador mais votado. Não, até em 10 dias, parece. Eu não sei qual é a decisão. Então, enquanto não houver uma outra eleição, enquanto não houver uma outra eleição, acho que é praz de 10 dias, quem conduz a Casa é o vereador mais votado. É o vereador Adriano. Então, vai ter que convocar uma nova eleição para a escolha da mesa que vai vir à Casa da Procuradoria? Conduzir até dezembro, isso. Conduzir até dezembro. Presidente, você... Vereador, desculpa, como que foram as articulações para trazer aí a maioria dos votos para o senhor? Ou o senhor teve apoio, por exemplo, aí com o deputado Sérgio de Galo, nesse caso? Olha só, há muitas falas, mas esse grupo, esse grupo foi apoiado um pelo outro, acreditando num projeto político para a Serra. Não teve apoio de deputados, teve muita conversa de corredores e, infelizmente, você ouve muito quando você vai de corredor. Mas, assim, foi dias difíceis, foi dias difíceis, mas os vereadores que aqui estavam, apesar que estavam todos, mas entraram 13. 13 que acreditaram num projeto de uma nova mesa diretora, de uma nova era para a Serra. Acredito que são vereadores que têm muito compromisso com a Serra. Mas, presidente, você vive batendo de frente com o prefeito Aldir, que o tempo todo, que é do seu partido. Como vai ficar a sua relação no Rede agora, após essa votação aqui e após o seu discurso que foi, assim, de estremecer as bases políticas da Serra? Olha, eu não concordo com a sua fala, que eu não bato de frente com o prefeito Aldir, hora nenhuma eu bati de frente com o prefeito Aldir. Primeira vez que eu falo, eu faço um discurso desse. Pode olhar em todas as matérias de jornais, de tribuna, eu nunca citei o nome do prefeito, pelo contrário. Eu sempre falei que ele não tinha, não tinha, não tinha. E depois de hoje, como vai ficar a sua relação no partido? Como vai ficar perfeita? Você continua no Rede, sou Rede e vamos tocar a vida. Daqui pra frente, nós temos que conversar, o prefeito executivo, o Legislativo tem que conversar. Queremos dizer que são poderes diferentes, mas são harmônicos os poderes. Agora, não temos dificuldade nenhuma, independente, mas harmônico. Não tem dificuldade nenhuma, nós vamos conversar, com certeza. Mas infelizmente, não, eu não vou procurá-lo, mas eu tenho certeza que o que for melhor pra cidade, nós vamos votar. Aqui só tem vereador compromissado com a cidade. Presidente, vai ser apresentada mesmo a chapa pra... Não entendi, desculpa. Vai ser apresentada mesmo a chapa pra eleição, pra comandar, por exemplo? Ainda não começamos. Foi tudo muito novo, fomos pegos de surpresa ao chegar aqui na casa. Mas vai ser na próxima sessão? Olha, eu não sei ainda direito a decisão, se eles são até 10 dias ou 10 dias, então, aí nós vamos começar a conversar, a conversar com a nossa procuradoria, ok? Presidente, o senhor falou que o executivo, principalmente nas gestões anteriores, usando aqui um termo mais simples, às vezes quer empurrar um projeto com ela abaixo. A criação das comissões, usando o BM 2019 e 2020, foi pensando em enrijecer a análise dos projetos do executivo? Não. Não, é... Desde que nós assumimos essa casa, nós temos tratado os projetos que vem, qualquer projeto que vem pra casa, com mais seriedade. Nós votávamos aqui, nós estamos na reeleição, votávamos infelizmente de qualquer maneira, às vezes os vereadores nem sabiam o que estava explotando. Hoje, nós discutimos, os vereadores discutem, discutem todos os projetos que vêm pra casa. São passados pras comissões, se não entendemos alguma coisa, chamamos o secretário pra passar, mostrar o que é, apresentar direito o que é o projeto. Então, hoje nós respeitamos as comissões nessa casa. Voltando a falar das articulações, sobre a composição dessa maioria, a formação dos 13, do grupo de 13 vereadores. Porque até o início da semana, pelo menos, falavam em 10, em 11, que esse grupo teria no máximo 11. E vocês conseguiram trazer mais dois, entre aspas, do outro lado, né? Que foram, se não me engano, o Geraldinho PC e o Basílio, da saúde. Como é que foi exatamente esse convencimento pra trazer esses dois e formar essa maioria? Olha, eu acredito muito que isso é uma decisão republicana, com muita tranquilidade. Todos nós aqui, nós temos muita amizade um com o outro. Eu acredito que eles viram que aqui era o melhor. E assim, havia muita conversa de 11 a 11, 9 anos, muita conversa. Na realidade, ninguém sabia quem era quem. Quem sabia é quem estava conduzindo. Eu, hora nenhuma, me pronunciei. Eles estavam falando o tempo todo que tinha tantos. Mas nós sabíamos que nós tínhamos um grupo de 13 vereadores. Rodrigo, com os seus principais vereadores de oposição sentados nas principais comissões, como é que você avalia a governabilidade do prefeito Aldifas para os seus próximos vieram? Olha só, volto a falar. Essa casa tem responsabilidade com a cidade. Tem compromisso com a cidade. O que vier, o que for melhor pra cidade, vai ser votado com muito tranquilidade. Hoje, nós só não vamos aceitar. Com certeza, são projetos que chegam na pagada luz e são colocados. Nós vamos analisar com cuidado, com critério. Hoje tem uma mesa diretora que analisa os projetos, as comissões, e vão ser colocados. Com certeza, nós não estamos aqui pra travar nada. E estamos provando isso. Que hoje, na atual mesa, o presidente da Comissão de Justiça é o vereador Nassib. Olha quantos projetos foram travados. Nenhum. Entraram na justiça com alguns pedidos, mas, volto a reiterar esse assunto. Que, quando nós assumimos, foi vinte e poucos dias, vereadores não aparecendo na casa. Entendeu? O grupo que é taxado do grupo do prefeito. Apesar que eu também me considero do grupo do prefeito. Mas ele, taxado do grupo do prefeito, foi um grupo que não entrou aqui. Estava na sala, mas não entrou pra votação. E nós votamos todos os projetos do prefeito. E o presidente da Comissão de Justiça era o vereador Miguel. Ele entregou depois, e passou vinte e poucos dias. Depois de quinze dias eu tive que fazer um comunicado para entregar os projetos para a nova comissão. Então, o atraso foi da comissão passada, não da comissão atual. O vereador Nassib vai continuar, né? O vereador Nassib continua na presidência da CCJ? Olha, essa mesa foi, são novas comissões, são três membros, e esses três membros entre si escolhem o presidente. Ok? Então isso vai ser discutido, acredito, um pouco mais pra frente com cada comissão. Como você fala que é do grupo do prefeito, se fechou com a maioria dos vereadores, com todos os vereadores de oposição? Não, não. Só dois da situação aí? Não, senhor. Quem é oposição? O Nassib é um exemplo de oposição. O Nassib é considerado, mas olha no histórico dessa casa, quantos votos... Pastor Ailton. No palanque de 2016. Quanto? Palanque diferente. Mas olha quantas vezes o vereador Nassib, o vereador Pastor Ailton, o vereador Aécio votou contra o prefeito. Então, assim, são considerado oposição, mas olha quantas vezes eles votaram nos projetos do prefeito, não. Então, assim, agora são considerados três oposições, são os três. Teve 13 votos, então tem 10 do palanque dele. Então, não vejo oposição aqui. E aí, Rodrigo, tem alguns vereadores aí tentando colher a assinatura pra abrir uma CPI da iluminação pública, só é ser aberto? Não estou ciente. Não posso te responder. E, assim, consolidado a sua presença na presidência, né, também a gente escuta que vai haver auditoria do que foi ter uma auditoria interna da presidente Passados. Você tem a pretensão de contratar uma auditoria? Olha só, essa parte jurídica eu deixo pra mim, procuradoria. Nós estamos vindo conversando, nós estamos com muita dificuldade. Desde que assumimos essa casa, nós estamos o tempo todo se defendendo ou tentando se manter. Entendeu? Então, assim, nós não tivemos tempo ainda de fazer um planejamento. Temos muita coisa planejada, mas ainda não deu tempo de colocar em prática. E além de ter assumido, em cima de uma eleição. Então, assim, foi muito corrido e, com certeza, em breve nós vamos começar a tocar. Presidente, última pergunta, não sei se ele tá na verdade, pra qual dos dois. Pra segunda-feira estava prevista a votação do projeto dos 230 milhões, que já foi votado, na verdade, fora do plenário. Então, como é que fica? Tem votação segunda-feira de novo desse projeto? Olha, eu posso responder porque ele também foi pego de surpresa com uma... Ele vai assumir a partir de segunda-feira. Os projetos, quem coloca em pauta é o secretário, ok? Mas esse projeto foi votado, acredito eu, que já está judicializado. Então, nós temos que ver com a Procuradoria. Ele é enviado. Rodrigo, aproveito que seja, falando aí da decisão que foi em cima da hora, né? E muito estranho, que nem data ela tem. A decisão tá aqui, ó. Não sabemos nem quando isso foi escrito. A data foi elaborada essa decisão. É, uma decisão totalmente estranha. Tem data. Nos pega de surpresa, de novo. Mas isso... Passando por cima da decisão do PJ. Isso aí. Então, assim, infelizmente são práticas que ainda continuam sendo usadas aqui no município, mas eu acredito na justiça que isso em breve vai ser resolvido. Práticas usadas por quem, por favor? Quem é que tá influenciando nessas decisões de um ser? Eu acredito que é o prefeito da Serra. Eu acredito. Ok? Ok? Dado tudo isso, o senhor acredita que nos próximos tempos a paz volta a reinar, a harmonia na casa, ou a gente pode esperar, deve esperar dias turbulentos e de conflito? Olha, não temos dificuldade nenhuma pra conversar, dialogar, entendeu? Mas estamos preparados pra qualquer ação dele também. Qualquer ação que vier de lá, nós estamos preparados. Mas estamos com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, pra ter diálogo com o prefeito. Tanto que eu sou do Rede, estou no Rede, fui eleito pelo Rede. Agora, infelizmente, essas práticas é duro receber, né? É duro. Rodrigo, o Legislativo sempre esteve ligado aos vários prefeitos que já passaram. Essa é a nova base do Legislativo Serrano, independência total? Independência. Independência, essa é a palavra. Não guerra com o Executivo. É independência. Ok? Volto a falar, o que for importante pro município, com certeza, com certeza não vai ter problema nenhum nessa casa. E todos aqui, desses 13 que foram eleitos, acredito que os outros 10 estão lá, tem muita responsabilidade e compromisso com o município. Ok? Ok, gente? Satisfeito? Obrigado, tá?